Oi meninas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindas aqui a mais um vídeo para o canal. E meninas, eu estava aqui, né, limpando a cozinha depois do almoço, né, e de repente eu falei, ah, eu vou mudar essa decoração aqui da cozinha. Aí eu resolvi mostrar aqui para vocês, meninas, tudo que eu vou fazer, vou fazer umas coisinhas diferentes aqui, assim como eu mudei a sala, né, então eu quero mudar também aqui a minha cozinha e quero mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá para esse vídeo, quero mostrar tudo aqui. Olha meninas, deixa eu mostrar para vocês, eu tirei todas as coisas aqui do lugar, né, eu limpei todos os meus potes, eu limpei tudo aqui, deixei tudo limpinho, gente, e já peguei os itens que eu vou usar aqui, né, na decoração, deixei tudo por aqui, ó, gente, tirei pozinho de tudo, né, porque já viu, cozinha em puera e em gordura, né, gente, fica engorduradinho só, só Deus, né. Aí eu já deixei aqui as coisas que eu vou utilizar por aqui, tá bom? É, tá tudo limpo aqui, já está escurecendo, gente, é seis, acho que é uma seis e vinte por aí. Já está escuro aqui porque está chovendo hoje e também tem mais coisas aqui, gente, olha, limpei a bandeja, né, de vidro, ó, está limpinha, tirei pó de tudo, tudo, tudo limpo agora. Agora vou organizar aqui, vou fazer a decoração daqui, tá bom? Então vamos lá, meninas. Vou mostrar aqui de longe pra vocês como que está. E está assim, olha, de longe. E é isso, ó, escurecendo ainda, tem um fundinho clarinho lá no fundo aqui, não dá pra ver, mas está começando a escurecer agora. Ah, gente, limpei o chão também, tá tudo limpo, tá vendo? Olha, meninas, e eu peguei esse vasinho aqui, olha, ele é na Coramba e eu vou, eu também tenho esses galhinhos aqui, olha, aqui eu peguei umas folhagens de um, é, eu comprei um ramo, gente, só vem folhinhas assim, né, ela é, ela é um douradinho bem suave, sabe, puxa bem pro prato, mas é um douradinho. E também esse galhinho aqui, já até entortei aqui, gente, ó, ele, pra ele caber ali no vasinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui dentro. Deixa eu tirar aqui da frente. Pronto, gente, coloquei ele aqui dentro, aí eu vou colocar esse meu galho, né, vou centralizar ele aqui. Vou ensinar pra vocês, ó, gente, é bem simples, tá vendo? É, vou subir aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses galhinhos aqui, que eu tirei, esses raminhos, é umas folhas, né, e eu vou achar um lugar aqui e encaixar. Aí a gente encaixa aqui, ó, opa, tá caindo aqui, gente, é só arrumar o dessa, pronto, ficou certo. Aí aqui a gente vai encaixando mais, vou encaixar mais uns aqui atrás. Meninas, se vocês estiverem ouvindo barulho, essas coisas, é ventilador, tá? Tá muito calor aqui, gente. Choveu, tá chovendo, mas tá muito abafado. Olha, meninas. Deixa eu pôr esse mais pra cá, vai. Tá vendo? Monta um raminho. Olha que graça que fica. Meninas, e eu fui aqui na minha cidade, fui dar uma olhada, né, nos valores, assim, fui lá na lojinha comprar algumas coisas, e eu vi um vasinho, gente, muito simples, de plástico, vaso, sabe, uma decoraçãozinha bem simples, mais simples que essa que eu fiz, porque essa daqui, né, é simplesinha, né, mas com uma graça. Gente, R$ 49,90. Falei, meu Deus, não tenho coragem de dar. Aí, eu comprei, gente, essa folhagem, né, que é um ramo, assim, comprido, que é pra você pendurar. Aí, eu fui, destaquei as folhinhas e tô usando em vários itens de decoração aqui em casa. Comprei essa cereja também, né, esse raminho de cereja com pinha. E resolvi fazer o meu próprio vasinho aqui em casa e gastando pouco, gente, na verdade. Aí, meninas, mudando de assunto, enquanto eu falo aqui com vocês e mostro aqui, amanhã tem live, gente. Espero todas vocês lá, menina. Vai ser uma bênção. Vou dar dicas de decoração, vou falar de decoração. Quero vocês interagindo comigo. Pode fazer pergunta. Vai ser uma bênção, realmente. Espero vocês lá, meninas, sem falta, pra gente bater aquele papo. Pode fazer pergunta sim, tá bom? E é isso, meninas, e até lá. Agora, meninas, eu vou decorar esse vaso aqui, né? Esse vaso, meninas, é um que eu pintei aqui. Eu acho que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. E eu vou decorar ele agora com uma decoração aqui bem bonitinha de Natal aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Olha, meninas, eu vou colocar esses galhos aqui, tá vendo? Aí eu dei uma entortadinha aqui, pra diminuir um pouco o comprimento dele, que ele era muito comprido, sabe? Aí eu vou encaixar aqui. Eu vou pegar o outro, gente. Vou colocar mais um aqui. Essas folhinhas foram as que eu coloquei. que eu mostrei pra vocês no outro vaso. Então, eu vou só encaixar elas aqui. Pra dar um diferencial aqui, né? E ficou assim, gente, olha. Fica bem legal, né? Aí eu vou colocar lá, gente, e vou mostrar pra vocês lá depois, tá bom? Aí nesse aqui, meninas, também, né? Eu coloquei pedrinhas aqui dentro, ó. Tem várias pedrinhas. Porque ele é muito comprido e o ramo é pequeno. Então, eu coloquei umas pedrinhas e eu vou encaixar ele aqui. Vou fazer assim, dar uma jogadinha assim nas pedrinhas. Pra ele encaixar direitinho. E ficou assim, gente, ó. Olha que lindinho, gente, ó. Bem simples e já fica legal, né? Eu vou usar aqui na minha decoração. 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 Então, meninas, eu vou decorar aqui a minha bandeja. Vou começar colocando aqui já os itens que vão aqui em cima, né? Eu deixo sempre a minha garrafa aqui. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Eu vou usar aqui na minha decoração. Eu vou usar aqui na minha decoração. Você vai usar aqui na minha decoração. Dying to feel your touch Wish me the best of luck Coming to get you Wish me the best of luck Trying to steal your heart Coming to get you Coming to get you Coming to get you Coming to get you The only reason I keep sneaking out at night Keep wishing you would kiss me under city lights I know you feel it every time I look at you How I feel about you Wish me the best of luck I'm with knowing your love Coming to get you Dying to feel your touch Wish me the best of luck Coming to get you Wish me the best of luck Trying to steal your heart Coming to get you Coming to get you Coming to get you Alright Oh Hey Meninas e deixa eu mostrar aqui os detalhes pra vocês Olha essa bandeja branca Gente, ficou linda Ela tem um friso dourado Tá vendo? E... Eu paguei, acho que foi R$13,90 Gente, né? Ela achei muito baratinha Mas foi lá em São Paulo E eu coloquei também esses porta-condimentos vazios Só pra decorar Deixei esse arranjo, né? Achei que ficou uma graça aqui Olha, gente Coloquei essa meia Aqui na tábua Achei uma gracinha Coloquei também esse pisca, gente Deixei ele sem piscar, né? Passei na tábua Porque ele tá ligando aqui atrás do fogão, gente Aí ele tá aqui, olha Nesse vaso E eu levei pra ligar ali Naquela tomada que é a mais próxima Aí ficou assim Achei que ficou muito legal, meninas Uma graça, né? Olha aceso como ficou Amei demais Aí vindo pra cá Eu coloquei esse prato aqui Ele é um prato de servir, gente De colocar bolo Servir alguma coisa, sabe? Uma torta Ele não é de jantar, tá, gente? Aí eu aproveitei Coloquei ele em cima dessa tábua Que já ficava aqui Os meus condimentos, né? Os meus porta-escondimentos Achei que ficou uma gracinha, meninas Aí Voltando aqui de novo Ah, gente Esse é o arranjo que eu fiz agora há pouco E aqui eu coloquei o meu saleiro O meu vasinho Nessa bandeja de bambu Ficou assim esse cantinho Eu amei demais Aqui eu coloquei esse pano de prato Gente, já mostrei num outro vídeo Mas ele é tão lindo Que eu coloquei de novo Coloquei também aqui uns tapetes, né? Esses tapetinhos aqui No off-white Bem lindo E aqui ficou assim Eu apaguei o meu LED Pra mostrar melhor aqui pra vocês Porque Com LED eu fusco assim Tudo A gente consegue ver muito bem Mas aqui fica Assim fica melhor de ver Tá bom, meninas? E é isso, gente E ficou tudo assim Muito lindo E meninas Eu quero agradecer a todas vocês Por chegar até o final desse vídeo Meninas Não esquece que amanhã tem live Tá bom? Conto com a presença de vocês Espero vocês lá E até amanhã, meninas Se Deus quiser Tá bom? E fiquem todos com Deus Um grande beijo no coração E tchau, tchau pra todas